Muito bem, voltamos com o terceiro bloco e vamos conversar com o Cristiano Pereira, coordenador da primeira Copa Integração de Escolinha de Futebol, Fundação Municipal de Esportes. E o Cristiano já foi, inclusive, preparador físico do Goitacais, já atuou em vários níveis americanos, em vários clubes, e é um professor de Educação Física. E a gente estava aqui, antes aqui dos nossos bastidores, a gente estava conversando sobre a gente vê até, primeiro, antes de falar sobre a Copinha, o Cristiano, sobre o futebol profissional que você vê muitos clubes de hoje que terminam os jogos jogadores de língua para fora, né? Verdade, isso daí é um extracampo, né, que funciona. Exatamente. É um extracampo e prejudica em si, no geral, né, a comissão técnica, diretoria, que faz um trabalho sério, né? E ontem mesmo, mais um treinador caiu, mais vários profissionais de comissão técnica foram demitidos, muitas das vezes por irresponsabilidade de alguns atletas, né? Exato. A gente viu o vídeo do Cássio essa semana. Exato, foi lamentável, né? Lamentável, né? Exatamente. Então, se aconteceu isso com ele, com certeza tem mais alguém ali. Também, né, puxar. Quando o jogador quer puxar o tapete, o treinador é fogo. Mas, Cristiano, diz pra gente, primeira Copa, integração de escolinhas de futebol da Fundação Municipal de Esporte. Quantos clubes vão disputar? Como é que vai ser essa Copa? Você diz que tem o núcleo da Baixada e que vão ter jogos também no Exército. Como é que vai ser o negócio? O projeto de escolinha de futebol da Fundação, hoje, nós temos 16 núcleos espalhados pela cidade. O presidente Rafael Twin, ele tem, assim, como meta ampliar essa quantitativa, até porque nós temos lá uma demanda muito grande, né? São vários núcleos espalhados e muitos querendo entrar e no momento nós não temos oportunidade. Mas, em breve, né, teremos mais oportunidade e colocaremos mais núcleos espalhados dentro da cidade. Hoje nós temos 16 núcleos. Essa primeira Copa integração vem pra integrar, né, socializar os núcleos da própria Fundação Municipal de Esporte, né, que tem o apoio da Prefeitura. com seus familiares, com jogos interativos, né, integrados de vários núcleos, né, pra uma socialização, na verdade. E eles, o que nós fizemos? Por questão de custo, nós dividimos a região da Baixada, que vai da Penha até Farol de Santo Amé, desculpa, da Penha até Farol de Santo Amé, com oito núcleos, categoria sub-12 e sub-14, pegando o campeão e o vice, fazendo a final no dia 14 de dezembro no campo do Goitacais. E a segunda parte é no dia 23 desse mês, no campo do Exército, mais oito núcleos, né, contando com o núcleo de Santa Maria, Dores de Macabu, núcleo de Guarujo, Matadouro, Parque Prazer, mais oito equipes dentro do campo do Exército, novamente nas duas categorias, pegando o campeão e o vice, e a final da Copa Integração no campo do Exército, no campo do Goitacais, a final. No campo do Goitacais, a grande final. A grande final. É quanta, por exemplo, é quantas crianças, porque a pessoa não tem muita ideia, não sabe a quantidade, quantas crianças são atendidas nessas escolinhas de futebol? Hoje nós temos em faixa de duas mil crianças sendo atendidas pela Fundação, isso só no futebol. No futebol. É, tirando natação, hidro, hoje a Fundação movimenta mais de 22 mil pessoas no trâmite geral, em todas as modalidades esportivas. Bom, essa copinha, preste bem, essa copinha que você falou, ela vai começar no sábado agora? Começa sábado. Lá, o projeto de escolinha, ainda tem vagas, para quem quiser, né? Estou falando para participar, não da Copa, mas em si, dos projetos. Dos projetos, tá. De 7 a 14 anos, a gente colocou dentro dessa faixa etária, é mais fácil hoje para a gente lidar, né? A pessoa de 15, 16 anos já está numa fase bem mais elevada. Exato, é mais avançada. Já não se trata mais de escolinha. Então, a gente tem na Fundação Municipal de Esportes, Farol, Penha, Guaruz, Matadouro, Parque Prazeres. Dentro da própria fundação, nós temos, né? Núcleo funcionando, segunda e quarta, terça e quinta. Então, a gente tem bastante núcleos espalhados que pode, a população chegar para perto, temos vagas disponíveis para a participação dos filhos deles. Você que tem, vou dizer uma, vou perguntar a você, porque você, Cristiano, tem uma estrada, muito tempo de estrada, né? Com preparador físico, acompanha, conhece também, né? Você, nessas escolinhas assim, você, tem algum, aparece sempre garotos que você fala, esse vai dar trabalho, esse será um, tem futuro? Tem, bastante. Ainda vai Campos, né? Campos é um celeiro, né? É verdade. Mês passado, o convite do Célio Silva, eu estive no Corinthians, fiquei lá 15 dias na base, olhando a estrutura toda. É outro mundo, né? É outra realidade. E ele comentando que queria, sim, marcar uma data, até de vir, dependendo da data, ele está para vir na final, para olhar os garotos, que tem muitos, muitos atletas aqui bons. E, por coincidência, também encontrei ex-atleta do meu lá no Corinthians, hoje é treinador, o Luciano Netter, jogou no Americano. Luciano Netter, exatamente. Jogou no Rio Branco, né? Eu também trabalhei no Rio Branco. Ele, hoje, é treinador da categoria de base do Corinthians, tanto ele quanto o Célio Silva. Então, foi um intercâmbio muito bom. Isso é bom. Quando o Célio Silva chegar por aqui, o Célio vai trazer ele aqui no programa. Vou, vou, vou. Você viu o Célio Silva, grande zagueiro, não é verdade? Bom, para encerrar, quais são os critérios para poder participar, não desse campeonato da época Copinha, que já está esgotado as inscrições. Mas qual o documento? Cara, pô, meu garoto joga bola e tal, aquela coisa, quero levar lá. Como é que a pessoa tem que fazer? Nós temos as fichas de anamnésia, todos os profissionais têm, estão aptos para fazer. E dentro da fundação, a gente pede o exame médico, né? Sim, é importantíssimo isso, é. Comprovando, que está apto para atividade física, vem do médico. E dali, certidão, nascimento, ou identidade, né? Que a maioria, a criança já sai do hospital hoje com a identidade. Sim. A cheira de identidade, CPF dos pais, responsável, comprovante de residência. E uma foto, três por quatro. Que beleza. Cristiano, torço sinceramente para o sucesso da Copinha. Eu sei que está bem entregue lá com você na coordenação. Certo? Um abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho